E aí galera, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo de dica no DayZ E dessa vez atendendo a pedidos aí Eu tô no servidor aqui que tô testando ele né Ele tá com capacidade de 60 players, normal né Tá com 40 players no exato momento Bom, eu vou... Eu já escondi esse barril aqui com alguns itens E separei aqui E pedi aí pra fazer um vídeo mostrando como é que... Grafita né, como é que faz, como é que cria A bomba improvisada de explosivo plástico O que acontece? Esse tipo de explosivo plástico aqui você pega muito ali na... Naquelas áreas industriais onde tem canteiro de obra, etc Principalmente esse aqui eu encontrei em cima da plataforma do Zandine Tá? Esse aqui consegue mais em vila militar, tá? São dois itens que é meio que raro, tá? Não é fácil de achar não, tá? Os outros itens que a gente vai precisar é um kit de... De reparo elétrico e uma maleta protetora Que isso aí já dá pra encontrar com mais facilidade Bom, você vai combinar aí com a maleta o kit de reparo elétrico, tá? Lembrando bem, vou repetir aqui, ó Coloca a maleta na mão ou o kit de reparo elétrico na mão Pode colocar no chão também E colocar o kit de reparo elétrico na mão e apontar pra maleta que você vai fazer, tá? Vamos criar aqui o... Um dispositivo de explosivo plástico, né? Ele é tipo um recipiente Vamos criar aqui Aqui vai ser um vídeo mais rápido possível Aí ele libera dois lugares pra colocar os explosivos, né? Como eu só encontrei um desse aqui Vamos colocar esse, tá? E você pode estar colocando granada Você pode estar colocando também essa granada explosiva aqui do lança-granada Se você tiver mina, aquelas minas terrestres Pode estar colocando ali também, tá? Mas eu vou colocar um desse aqui pra mostrar pra vocês que funciona E se vocês tiverem aquela granadinha verde Tóxica de gás Vocês podem estar colocando aqui também Inclusive ela é ótima pra isso também Você explode e se os caras não morrerem Fica no meio da nuvem lá Caso você encontre os caras meio presos na casa ou algo assim Então vamos aqui, ó Já tá montado aqui praticamente, né? Agora o que a gente vai precisar? Se afasta um pouco aqui A gente vai pegar aqui o detonador Você vai apontar pra maleta aqui, tá? Explosivo improvisado E vai segurar com o botão de tiro Pronto Ela tá armada É... Se eu não me engano Dois explosivos plásticos desse Coloquei um só, né? Os dois, ele quebra uma parte de baixo Já tá pra tu entrar na base Se arrastando, tá? É... Já com essa granada aqui Eu não sei, não faço ideia Acho que se eu não me engano São três granadas dessa Ou cinco Pra você tacar e quebrar Um portão de base Tá? E essas granadas aqui são cinco, né? Essas aqui eu sei que são cinco Ok? A mina eu também nunca tentei Então eu não sei te dizer a quantidade de mina Se com duas minas já destrói a parte de baixo Eu sei que com dois desse aqui Explosivo plástico dá Já destrói a parte de baixo Ok? Eu vou detonar aqui pra vocês verem É... Lembrando mais uma vez Depois que você armar o detonador Se vocês notarem ali na minha mão Tá vermelho, tá vendo? A luzinha ali Ele tem um raio de cinquenta metros Eu vou tentar me afastar até No máximo cinquenta metros Pra vocês verem Que ela vai apagar e vai ficar meio Escura, cinza, sei lá Assim que eu alcançar os Cinquenta metros Acabando a estamina Aí, ó Aqui já apagou, tá vendo? Tá um cinza escuro, né? Vou tentar avançar aqui pra ver se acende Tem que entrar num raio de cinquenta metros É o máximo Aqui já ligou Tá vendo? Bom, galera Aqui é o limite de cinquenta metros Eu vou cortar aí, provavelmente Porque eu tive que me afastar bastante Então, ó Olhando ali pra Pra luzinha Ó, eu vou dar uma andada pra frente E vai acender Acendeu, viu? Então, aqui é o limite Ok? Agora, vamos voltar pra lá Que eu quero mostrar como é que detona Como é que detona Não tem mistério, né? Mas mostrar ela detonando pra vocês Então, já sabe aí Se vocês encontram esse explosivo plástico aí Tem muita gente que não conhece Pra que que serve Ou como que usa Já sabe Você tem que encontrar esse detonador aqui Ok? E você tem que combinar o kit de reparo elétrico Com a maleta protetora Acho que daqui dá pra ver Uma distância de cinco a dez metros Já não pega em você Vamos contar até três aqui E vamos acionar ela Pra vocês verem A explosão Três Bom, como vocês puderam ver aí Ela faz um Estronde tremendo Bom, é o seguinte Se tivesse com uma Granada Aquela granada verde Tóxica Ia ficar aqui em volta Aqui uma Uma nuvem, né? Tóxica Então se tivesse uma base aqui Vamos supor que não destruiu A primeira bomba aqui A parte de baixo Mas o gás Ia estar contaminando Os caras Se tivesse lá dentro A partir daí Esse detonador aqui Ele se torna descartável Você pode até jogar fora Assim que o servidor reiniciar Você Ele já some Ok? Então Esse aí foi um vídeo Mostrando como é que faz O explosivo plástico Né? Com aqueles explosivos Que você encontra aí Durante o mapa Tá? Tem que encontrar o detonador também E tem outros meios De fazer também Entendeu? Mas isso aí Fica com o próximo vídeo Que ele não ficar muito grande Ok? Bom Isso aí Era o vídeo de dica Me pediram Eu acabei encontrando Esse explosivo plástico E fui atrás do detonador E fui atrás do detonador Como é que tem um servidor Que eu acho que É... Não é tão jogado assim Os itens não estão Ainda tá dando pra achar, né? Aí eu acabei encontrando O detonador também E falei Ah, vou fazer o vídeo Que me pediram Há um tempinho E ver lá atrás Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha tirado A dúvida de muitos aí Ou de alguns Valeu? Se gostou do vídeo Deixe esse like aí Pra dar essa moral E se inscreve no canal Se não for inscrito Eu tô sempre trazendo vídeos aqui Pra ajudar a comunidade A galera Valeu? Um grande abraço a todos Eu vou nessa Valeu Falou E fui Tchau